Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Hoje vocês vão conhecer a história de Josivan. Gente, eu recebo muito dessas... Muitas requisições como essa. Pra desbanir, pra consertar problema, debug no jogo. Cara, eu sou só um criador de videozinho, velho. Não tenho nada a ver com Activision. E eu acho que Josivan se arrependeu, porque ele me pegou num dia que eu estava de bom humor, ele estava com o tempo, estava de boa no sofá. E o Josivan mandou assim... Ô, Grupo, boa noite, cara. Não sei mais o que fazer. Jogo pelo Xbox Series, meu código não entra, cara. Quando vai entrar no lobby, o jogo fecha. Já faz sete dias já. Tela inicial, o jogo fechar. Você diz aprender o que aprender o precisa. Eu falei, ok, Josivan. Valeu pelo seu reporte. Já passei pro time de suporte e vão consertar. Mentira, não tenho nenhum contato no time de suporte. Não mexo com isso. Obrigado, você vai me ajudar muito. E aí ele me passou o ID dele. Esse é meu nick, Josivan. Aí eu escrevi pra ele. Obrigado pelo seu reporte, Josivan. Já enviei pro nosso time adicioná-lo ao Shadowban. As ofensas deste bandidinho nunca mais acontecerão. Aí ele... Sem querer ser chato, Ogro, mas quando vou poder jogar na minha conta? Esta conta que adicionei ao Shadowban? Vixe. Aí ele... Cara, eu não sabia. E agora o que faço? Desculpa, Josivan. Desculpa, Josivan. Tem algo que possa fazer pra voltar a jogar nela? A gente que joga no console sempre tem essas coisas. Será que eu vou poder jogar nela ainda? Eu falei. Tem muita coisa na sua conta? Ou melhor, tinha. Sim. Pera que tá constando aqui que você foi tóxico no jogo. Aqui no áudio ele falou que jogava desde a Season 3 em Verdans, que teve problema no console, trocou de console, etc. Aí eu falei. Tá constando aqui que você foi tóxico no jogo. Olha como é que pega. Olha como é que pega. É verdade, Josivan? Cara, eu jogo de boa. Joga em cal com os meus colegas pelo Discord. E nunca xingou pelo voice chat? Já. Já. Mas não direto. Falou, Josivan. Beleza, pegamos o Josivan por enquanto. Sim, xingar camper de horrível, né? Lixo. Pão com boss. Ele falou, não sou muito de xingar. Não. Consta aqui que você usou o nick de sua mãe gostosa. Foi você? Olha lá. Ei, faço live. Não sou muito de xingar. Não, cara. Que isso? Meu Deus, vai, cara. Que isso? Não sou de xingar. Foi mal, Josivan. Foi mal, Josivan. Como assim, cara? Meu Deus do céu. Pão, velho. Eu trocando mensagem com os dois de Josivan e rindo e babando de rir, velho. Aí eu, hum. Você é inscrito do Savitz? Sou. Pode ser isso também. Pode ser isso. Aí ele. Mas nunca entrei na live. Eu falei, pode ser isso. Por usar loadouts indicados pelo Savitz. Eu falei, nunca entrei na live. Ainda bem. Se não era permaban. Isso é perigoso. Drogas pesadas. Um beijo pro Savitz. Ah, meu irmãozinho. Meu brother. Criador de conteúdo maravilhoso. Jogador profissional. Ai, velho. Entrou na live do Savitz. Não uso classe ninguém, não. Não uso classe. É isso. Tá aparecendo um cães disso aí, velho. Nunca entrei na live do Savitz. Aí eu falei, tem acesso a tudo seu. Histórico da Season 3 de Warzone. Tô vendo você jogando de 12 aqui. Seu safado. Dozeirinho. Tem vídeo no meu canal muito massa. Ai, velho. Aí eu falei, 80% de skin da Rose? Não. Aí não. É verdade. Aí ele falou que não tinha Rose. Aí quebrou completamente o meu argumento. Mas eu conversei com o Josivan. Ele é ótimo. Combinou comigo. Eu falei assim, velho. Deixa eu fazer um vídeo sobre isso, velho. Eu dei muita risada. Aí ele falou assim, deixa eu fazer um vídeo se você jogar comigo. A gente já tá combinando a play. Também vou divulgar o canal dele aqui. Ele faz live. Tem vídeo no YouTube. Aqui é o canal dele. Josivan10x. Se quiserem acompanhar, beleza? Pra vocês também não ficarem pensando assim. Porra, o Ogro fica sacaneando o cara, velho. Ô, quatro inscritos Josivan. Já me inscrevi aqui. Já vou deixar um comentário. Já deixa. Pego. Ó, 2021 aqui. A Moda é uma Fera. Ainda era Verdansky. Já deixa o comentário. Vim pelo grão. Meu pau na sua mão. Acompanha aqui na Twitch também, ó. xxjoseivan10xx. Já deixa o follow. Quando ele estiver online, cola lá. Fala que vocês vieram pelo grão. Dando a força aí pro glorioso Josivan. Brother, como eu me diverti com esse doidão, velho. Como eu me diverti com esse doidão. Mas pela última vez, velho. A gente não trabalha com suporte da Activision. A gente não resolve bug. A gente não tira shadow ban. A gente não bane nem desbane conta. A gente não balanceia a arma. A gente não organiza torneio. A gente só faz videozinho pra internet. E quando tem torneio, nem é Activision. O estúdio chama a gente pra ser caster. Pra ser narrador e comentarista. A gente chega lá e só apresenta o torneio, beleza? Espero que vocês tenham se divertido com essa bobajada aí. Com essa troca de mensagem. Eu quis trazer pra vocês. Porque envolve Orzone. Envolve algumas coisas que a gente passa no dia a dia. Josivan, você é maravilhoso. Pra mim, você acabou de entrar na... Cara, você tá nível A a mais. Junto com o Luigi, né? Personalidades incríveis do Orzone. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.